Um cachorro, um cachorro não se importa com o valor do seu salário. Não liga pra sua roupa, não tira extrato bancário. Não sabe o que é dinheiro, viagens pro estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e quem sabe um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta. Não polui rio nem mar, também nunca vai marchar pra começar uma guerra. Por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Duvido, duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se banhando em lava jato ou latino em delação. Discussando numa praça contra sua própria raça. Raciocine, eu lhe peço, não tem bicho investigado, muito menos condenado nos canis lá do congresso. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor. Da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição. Que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida, uma vida que é tão breve, por isso talvez apressa. A urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco. E a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende. Peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, meu povo, o amor tem quatro letras. E por certo, quatro patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata. Não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com poder de um olhar. Tão puro e tão leal. Tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso, por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão De um homem que se diz mais sabido que um cão Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais Pro homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais.